Aqui está o meu contrato, vou agora Lá no cartório, porque tem que firmar Eu não sei nem como é que fala Firmar a assinatura Vocês sabem o que eu estou falando Tem que assinar em cartório Enfim, reconhecer firme e tudo E já está aqui Eu estou literalmente com dor de barriga Porque eu estou muito nervosa Vai ser uma mudança Sabe, diferente para mim Voltando para cá De novo para essa cidade, para Taguating e tudo O aluguel que eu peguei aqui Ele é bem mais caro do que eu estava acostumada a pagar Só que eu sei que eu vou conseguir Que se Deus mostrou isso aqui para mim É porque eu sei que eu vou conseguir Mas futuramente eu vou mostrar também para vocês Os meus novos gastos e tudo Deixa eu, pelo menos, entrar no apartamento primeiro Passar o primeiro mês Para saber como é que vai ficar meus novos custos mensais agora Mas é isso, gente Eu estou bem nervosa Mas eu sei que já deu certo Então vamos lá agora no cartório Para mais uma etapa Pesquisar aqui primeiro Aonde que fica E eu acho, gente Que já nesse vídeo Vocês já vão conseguir conhecer Lá o apartamento Eu já até gravei aqui para vocês Eu quero ver se vocês Conseguem aí adivinhar Qual apartamento que eu peguei no final É isso Então depois do cartório Eu já vou lá entregar o contrato E ver se eu já consigo pegar a chave hoje Já cheguei aqui no cartório, gente Só que, caraca Está impossível estacionar aqui, gente Impossível Muito carro Já vi até alguns policiais ali Que já estavam mutando As pessoas que estacionaram errado Então agora É procurar estacionamento Está tenso Consegui estacionamento Um pouquinho longe Mas consegui Vamos lá Gente O policial que eu estava falando para vocês Que tinha multado O dono do carro chegou Eles estão agora discutindo Pesado O que o que vocês acham O que vocês acham Eu tô numa ansiedade, tô tremendo Tremendo Por que que eu tô com essa ansiedade toda? Meu Deus, você sabe E o atendimento tá sendo super rápido também Sabe, a mulher é super simpática Pronto, gente, reconheci a firma Eu espero que seja só isso Então agora vamos lá pro apartamento Entregar, ver se já tá tudo certo E com fé em Deus pegar a chave Chegamos, gente, olha Vocês lembram desse daqui? É aqui a minha nova casa Vamos lá entregar o contrato Eu não curto muito elevador, gente Não é minha praia Mas é isso Vamos lá Aqui, gente Peguei esse apartamento aqui, ó Que é o que tem a sacada Eu acho que aqui o pôr do sol E amanhecer também deve ser muito top Então tá aqui Já tão pintando, ó Olha só Aqui é o quarto, né? Eu achei o quarto bem grande também E aqui, ó Assim que você entra Seria a sala, né? Seria a sala, né? Não sei ainda como é que eu vou organizar ainda Mas futuramente vocês vão ver Aqui é o estilo de coisa americana, ó E aqui a cozinha E aqui é o banheiro Bem grande também E é isso, gente Já tá tudo certo É aqui no quinto andar Eu gostei muito do quarto Principalmente agora que tá todo pintadinho Branquinho e tudo mais, sabe? Eu achei que ficou bem mais iluminado também Eu não vejo a hora logo de fazer essa mudança E é isso Finalmente já tá tudo certo Eu tô feliz E é isso, gente Finalmente eu tenho um novo apartamento E aí, vocês conseguiram adivinhar Qual apartamento que eu escolhi? Eu acho que Já no primeiro vídeo, né? Que eu postei aqui pra vocês Essa nova busca aí De apartamento e tudo Eu dava até pra ver, né? Depois que eu tava editando o vídeo e tudo Eu vi como que eu fiquei tão feliz Depois que eu saí Desse edifício aqui, né? E é muito louco Como é que essa vida muda tanto assim Há quatro meses atrás Tipo, eu não consegui nem imaginar Pagando o aluguel daqui E hoje eu já posso, entendeu? Só que mesmo assim Lógico, aquele friozinho na barriga Porque vem aquela insegurança assim Nossa, entendeu? Só que agora é aquele negócio, né? É trabalhar, trabalhar Pra gente poder pagar o aluguel em dias Pra poder futuramente também Comprar o meu Então eu espero muito, gente Que o próximo vídeo que eu faço Procurando um apartamento Seja o meu próprio É isso Eu tô super feliz E não vejo a hora de fazer essa mudança Moça, eu te falei, né? Que eu tava gravando um vlog pra... Tipo, que eu tinha encontrado apartamento e tudo Aí fui fechar e tudo mais Só que não deu certo E agora, meu irmão? Não sei Último momento lá A mulher... Sei lá Deu pra trás Ficou, tipo... Como é que fala? É... Ficou insegura assim Da minha profissão e tudo, sabe? E aí eu falei pra ela Tudo certo Tava até no contrato lá Que a gente fechou Mas... Não acreditou assim em mim Vai dar certo, meu filho Você vai achar um bem maiorzão Bem grandãozão Mas eu queria aquele, né? Já tava tudo certo, velho Como é que pode? Vai dar certo, meu filho Você vai achar um bem maior, viu? Bem maiorzão Aquela não sabe que tu já é melhor, né? Posso vir morar aqui? Pode Mas você tem que jogar seu sofá fora Não, meu sofá não Não, joga fora Pai Eu dou Joga fora? Eu dou ele pra alguém É, amor Aí você coloca o meu sofá aqui É Deu certo, bobo Oi Eu vou me mudar Deu certo Não foi, gente? Pra cá? Não, pra cá não, amor O apartamento que eu fechei Ah, não Tu não sabia Eu queria te trollar Mas você é a pior pessoa pra trollar, velho Por quê? Porque você é todo good vibes Tô super feliz Em breve eu vou fazer um tour aí pra vocês também Com as coisas lá dentro, né? Mas é bom que vocês tenham até já uma ideia aí De como que ele é Sem os móveis lá dentro e tudo E é isso Eu tava praticando essa encenação aqui Tipo, o dia inteiro Eu voltei ontem E aí quando deu hoje Eu tava Eu pensei nisso, né? Em fazer uma trollagem aí com o Joe E aí É porque eu sou muito bom isso Ai, velho Não dá, não É isso, gente Então em breve tem vídeo novo aí no canal Com um novo local, né? Uma nova cidade também Então Fertinho agora daqui, né, amor? Fertinho, né, meu amor? Sete minutinhos daqui do Joe Ai, dá pra tu vir toda hora, né? É É isso, gente Um beijão pra vocês Deixa essa curtida Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações E ativa o sininho de notificações